Agradeço a todos os participantes de mais um webinar da Delegação Sul da APMIP, em qual vamos ter a presença de vários oradores, entre eles o Pedro Pereira da UCI, vamos ter também depois três portais de referência, portanto plataformas digitais para a mediação imobiliária de referência e mó virtual, em que vamos ter a presença do orador Ricardo Febferbaum, do Idealista vamos ter o João Brás e da Janela Digital iremos ter a Inês Ramos. Agradecemos a todos os participantes, oradores, e vou passar então a palavra ao meu colega ao Sérgio Martins para dar início então à apresentação do orador inicial, UCI. Obrigada a todos e até já e bom webinar. Obrigado Paula, muito boa tarde a todos, quero felicitar a todos pela presença nesta tarde de trabalho que espero que seja produtiva e quero começar por agradecer ao nosso parceiro, ao parceiro principal da APMIP que é a UCI, na pessoa do Pedro Pereira, a quem eu endereço aqui um abraço. Bom, esta coisa das plataformas e o mundo online cada vez é mais importante na nossa atividade, cada vez dependemos mais destas ferramentas, apesar deste continuar a ser um negócio de pessoas para pessoas, mas nós chegarmos além, chegarmos ao mundo, chegarmos aos potenciais mercados, efetivamente o mundo digital, os portais, as plataformas, enfim, são efetivamente essenciais. Bom, posto isto, desejo uma boa tarde a todos e agradecer novamente ao nosso parceiro estratégico e de longa data que é a UCI. Pedro Pereira, pode avançar. Obrigado Sérgio, agora obrigado pelas suas palavras, pronto, para nós é um prazer poder estar aqui uma vez mais num seminário da Direção Regional Sul da APMIP, sem dúvida muito ativa e fico sempre contente de participar, agora é certo que cada vez mais à distância, já vai há muito tempo que não conseguimos fazer um evento presencial, que tantas saudades nos traz. Eu podia apenas, se me pudessem dar autorização para partilhar o meu ecrã, pelo menos pôr-me como co-anfitrião, para conseguir partilhar a minha apresentação. Claro, eu pedi aos nossos serviços para darem autorização ao Pedro Pereira. Agora é ti, Patrícia. Isso que é a Sandra, é a faculdade, é a Sandra, está bem assim. É a Sandra. Está lá. Muito boa tarde, já está. Já estou? Já posso partilhar? Ok, já está, verdade. Confirmo, obrigado. Obrigado Sandra. De nada. Nós aceitámos o desafio de vir aqui hoje, eu espero que estejam a ver o ecrã completo, verdade? Ok, obrigado. Nós aceitámos o desafio de vir aqui falar sobre este tema e dar a nossa perspectiva. Na altura não sabia, muito honestamente, que estariam aqui os portais imobiliários a assistir e quando verifiquei, fiquei contente porque acho que a conclusão a que chegámos é, acho eu que é plenamente aceito por todas e acho que é uma visão que não vai interferir em nada do que a opinião também dos portais. Bom, eu começaria por este tema. O mediador imobiliário, na prática, presta um serviço, como todos nós sabemos. Ele é mandatado para comercializar um imóvel e isso significa que ele deve identificar, ao abrigo de um contrato, um promitente comprador para esse imóvel. As coisas não acontecem porque têm que acontecer, acontecem porque fazemos por elas e nesta ação, nesta comercialização do imóvel, a comunicação, acho eu, que é chave para o sucesso do processo. Eu voltaria, passaria por uma breve história que eu recordo, eu ainda sou desse tempo, de ver essencialmente os anúncios classificados nos encartes ou nos suplementos de imobiliário dos jornais, onde, muito honestamente, já não sei como é que isso está, mas sei que, por exemplo, o Expresso ainda mantém esses classificados, mas antigamente eram todos os jornais, que realmente eram bastante consumidos, na altura, ou uns menos, que publicavam esses anúncios e era assim que se comercializava imóveis. Seguramente que se recordam. O tempo evolui e os métodos de comunicação, os suportes de comunicação também do produto imobiliário evoluíram e eu vi com bons olhos, na altura, obviamente, a evolução que foi quando surgiram os websites do mediador imobiliário, que sem dúvida juntavam ali vários anúncios que ele antes fazia em vários jornais, agora tinham os anúncios todos ali com o valor a acrescentado da imagem e, acima de tudo, da fidelidade, aliás, informação fidedigna que ele pode atualizar no seu site. E isso fez com que o processo de venda também evoluísse. Segundo estudos da NAR, 52% das pessoas que vão comprar casa fazem pesquisas online e 29% apenas encontrou a casa no mediador imobiliário, no espaço físico do mediador imobiliário. Portanto, aquilo que nós vemos é que realmente os websites de vendas de imóveis são importantes hoje em dia no processo. Se tivessem aparecido há 20 anos ou há 30 anos atrás, provavelmente não teriam a adoção tão grande que tiveram nos últimos tempos, mas a verdade é que passámos de classificados em jornais, old-fashioned, e para algo mais atual como os websites. Mas, entretanto, o que é que surgiu? Com a evolução vieram, a evolução de toda a digitalização da nossa sociedade, obviamente não ficou imune, digamos assim, à mediação imobiliária. E a mediação imobiliária viu surgir aquilo que se chamam, hoje, os agregadores de produto imobiliário. O que é que são os agregadores de produto imobiliário? São portais, chamemos-lhe, portais imobiliários. Eu começaria por tentar aqui sintetizar algumas ideias principais. A primeira das quais é que, por regra, não são empresas de mediação imobiliária. Um portal não comercializa imóveis. Prestam, sim, um serviço ao mediador imobiliário. Cobram, para tal, um FII ou pela publicação da angariação ou pela geração de um lead e ou, aliás, pela geração de uma lead para o comprador. Isto foi o modelo inicial. Os portais foram os tais agregadores. Eles reuniam a oferta que os mediadores imobiliários publicavam nesses portais. E eu lembro-me muito bem do que eram os primeiros processos de exportação dos websites dos mediadores imobiliários para estas plataformas. Estas plataformas, e ainda antes destas plataformas, surgiam aqueles sistemas, que agora se chamam de CRMs, de softwares de gestão imobiliária, não é? Toda essa exportação, aquilo era um mundo. Era difícil, era um segredo, era uma complexidade. Hoje em dia a exportação, como vocês veem, de um site vosso para um destes portais é bastante fácil. Estes portais evoluíram também no seu modelo de negócio. Estão aqui para falar a seguir mais tarde e mais talhadamente e seguramente com maior acuidade de informação. Mas a forma como nós os vemos, acho eu, é que eles vieram acrescentar, numa segunda etapa, valor aos compradores. Porquê? Porque a dimensão da base de dados é tão grande que eles conseguem produzir dados que são relevantes para todos os players no mercado. A começar pelos próprios agentes imobiliários, que conseguem ali métricas que de outra forma se calhar não conseguiriam, métricas de preço de mercado, preço médio de mercado, para a tipologia de imóvel, quanto tempo é que ele por regra está no mercado, quais são as transações que têm ocorrido naquela zona, etc. De outra forma, para o cliente comprador acrescenta também valor porque num só local o comprador tem acesso a todos os imóveis, digamos assim, todos entre aspas, a todos os imóveis em comercialização na zona em que procura. Dá-lhe a panorâmica também de preços e de uma forma muito cómoda e simples, consegue fazer aquilo que vimos no estudo antes de ordenar, uma primeira análise de mercado. E a verdade é que hoje a transação imobiliária começa sempre por aqui, seja o website da empresa de mediação imobiliária, seja um portal imobiliário. Qual é a grande questão aqui? É que as dimensões das bases de dados são importantes. Quem tiver a maior base de dados consegue atrair mais potenciais compradores, mais leads e acaba por ter mais poder. Eu acho que essa é a palavra-chave aqui nesta forma. Acho que o poder sempre gerou medo. Quem tem poder é temido pelos outros. No bom sentido, obviamente, não estamos aqui a falar de situações extremas. E eu acho que no caso da mediação imobiliária, eu acho que ainda a mediação imobiliária olha com muita desconfiança para os portais imobiliários. Porquê? Porque a angariação é o seu ativo mais importante. E partilhar ou expor essa angariação, por um lado, é o lógico, não é? Na cabeça do mediador é o lógico, porque é a forma de eu conseguir comunicar o meu produto e fazer cumprir o meu contrato de promessa, o meu contrato de mediação imobiliária. Mas, por outro lado, eu acho que ainda há um conjunto de mediadores imobiliários que pensa eu estou a fazer isto, mas tenho que fazer. Mas, se calhar, não deveria fazer, porque tem medo de perder essa autonomia que ele tem se for ele a controlar o processo todo. Eu acho que isto também adveia um pouco de algo que aqui também, na nossa cultura portuguesa, tem sido também uma batalha já de longos tempos, que tem a ver com a partilha, não é? A partilha de imóveis. Todos nós sofremos, toda a mediação imobiliária sofreu um processo de habituação para partilhar imóveis, porque, no fim ao cabo, a partilha está assente em duas coisas importantes. Por um lado, a comunicação e, por outro lado, alargar o potencial de compradores deste imóvel que eu tenho angariado. Portanto, a partilha faz sentido. Aqui, quando nós partilhamos entre colegas que têm a mesma licença de mediação imobiliária, é uma coisa. Agora, quando eu partilho com um outro e depois esse vai ter, esse não é mediador imobiliário e depois vai receber contactos de potenciais compradores que podem querer saltar o circuito, a coisa torna-se ainda mais temida e complicada. Eu tentei sintetizar aqui, no meu entender, os pontos fortes e os pontos fracos destes agregadores. Três pontos fortes, claro. Por um lado, geram leads para a mediação imobiliária, garantem uma enorme visibilidade àquele imóvel, àquela angariação e, por outro lado, conseguem atrair, através de serviços complementares, que eles prestam, quer a compradores, quer aos representantes dos vendedores. E reparem, a meu ver, tem um único ponto fraco, é o custo. E nem sei se isso é considerado um ponto fraco, porque a vossa comissão também não é um ponto fraco, é uma particularidade do negócio. A particularidade do negócio destes agregadores é que oferecem tudo isto que está aqui do lado esquerdo e muito mais coisas, que obviamente eles oferecem, e a troco disso recebem um custo. Recebem um valor, portanto, representam um custo. Eu acho que isso acaba por acentuar um pouco o medo que existe. E, a meu ver, o medo é que estes fortais se venham a substituir ao agente imobiliário. O grande medo, acho eu, é que os agregadores possam fazer mediação imobiliária. E eu acho que isto não surge do nada, não é? Não acordámos e pensámos, bom, eu estou a partilhar com estes senhores que estão a fazer, a prestar-me um serviço porque estão a divulgar este imóvel, e um dia mais tarde, não sei se ele não me vai passar a perna e vai começar ele a fazer mediação imobiliária. Não é que aqui em Portugal tenha, isso acho eu, acontecido, mas lá fora a verdade é que temos um caso grande, pela dimensão do mercado, que foi a Zillow, nos Estados Unidos, que, digamos, é o maior portal imobiliário nos Estados Unidos, agrega mais de 500 e tal MLS nos Estados Unidos. Tem a particularidade de permitir também aquilo que se chamam os Feesboots, que é o For Sale by Owner, os anúncios de particulares, leilões, etc., que criou, provavelmente há cinco anos atrás, o programa de buyers. E começou, claramente, a ser um concorrente da mediação imobiliária. E isso aconteceu nos Estados Unidos, a mediação imobiliária revoltou-se, obviamente, contra esse portal, mas a verdade é que eles precisam do Zillow para conseguir chegar a cada vez mais clientes e conseguir acelerar o processo de comercialização de imóveis. Do meu ponto de vista, eu acho que aqui, da ameaça à extensão de serviço, nós temos que considerar que o cliente, hoje, não vive sem portais. Muito honestamente, a mediação pode não gostar deles, mas tem que saber viver com eles, porque os portais são as maiores fontes de leads para a mediação imobiliária, hoje em dia. Então, a meu ver, como é que nós podemos passar da ameaça à extensão de serviço? Três pontos que eu acho que podem ser importantes. Primeiro, posicionamento forte do mediador imobiliário. O mediador imobiliário deve ser capaz, aos olhos do cliente, de mostrar o seu real valor por aquilo que faz pela comercialização do imóvel. Como o Sérgio há pouco dizia, e bem, é uma frase já muito característica do mercado imobiliário, estamos a falar de pessoas para pessoas. Um portal tem pessoas que falam por elas, mas, aos olhos do cliente, não são pessoas. É um portal, é um site, onde estão colocados anúncios de imóveis. O mediador imobiliário tem uma cara que cria empatia com o cliente. E ser capaz de fazer isso com o cliente é algo que um portal não consegue fazer. Portanto, o segundo ponto, a meu ver, desculpem a expressão, mas cada macaco no seu galho, isto quer dizer a especialização. O mediador imobiliário é o profissional do imóvel, o portal, é um veículo de comunicação deste produto. E depois, há uma particularidade também grande do mercado português, que é, digamos, um caso peculiar. Eu diria já, nem é só na Europa, acho que já é um pouco por todo o mundo, é que o facto de não haver uma MLS faz com que esta situação se mantenha tal como está. O ter uma MLS, que na prática é uma base de dados partilhada em comum pelos agentes imobiliários com imóveis não duplicados e engariados, vá lá, em exclusivo, devolveria o poder ao mediador imobiliário, que assentaria no modelo de partilha entre agentes imobiliários. Portanto, eu, agente imobiliário, vou colocar ali o meu produto segundo estas regras e todos os outros agentes imobiliários que são associados desta MLS têm acesso a esse mesmo produto com a garantia de um conjunto de regras básicas de comercialização do mesmo. E, dessa forma, o produto não está partilhado com o consumidor final, as MLS não estão disponíveis para o consumidor final, é um trunfo que o mediador imobiliário tem, para, na sua relação olhos nos olhos com o cliente ou através do seu website, poder ter acesso a essa informação. No entanto, eu acho que o segredo aqui em Portugal é o equilíbrio e é aquilo que nós temos visto nos últimos tempos. Com mais pontos altos ou mais pontos baixos, eu acho que a mediação imobiliária e os agregadores em Portugal se têm pautado por um equilíbrio e por uma relação de respeito mútuo, de cooperação e acho que, por isso mesmo, acho que este seminário de hoje, ao ter aqui os três principais agregadores imobiliários, acaba por atestar isso mesmo. Não há posições extremas, há um equilíbrio, todos precisam de todos para que realmente este mercado seja bastante mais robusto. O que é que eu gostaria de acrescentar aqui? Como é que isto se aplica ao crédito de habitação? E era essa parte que gostaria aqui também de explicar. Ou seja, o mundo digital veio para todos os setores de atividade, não só para a mediação imobiliária, mas também para nós. Nós na UCI, ou seja, estamos em Portugal a trabalhar lado a lado com a mediação imobiliária desde 1999. Hoje continuamos a trabalhar com a mediação imobiliária, mas, obviamente, por força da legislação dos últimos três anos, há três anos atrás, faz com que o nosso interlocutor para o financiamento imobiliário tenha que ser um intermediário de crédito, com o qual trabalhamos diariamente, mas nós, em 2010, criámos a venda online de crédito de habitação para clientes finais. Aqueles clientes que sabemos que ou não compram através de mediador imobiliário, ou não querem tratar do financiamento, na altura, através de mediador imobiliário. Ou seja, foi uma extensão natural. Os canais digitais são uma extensão natural do negócio tradicional. E quem não o faz, tende a desaparecer. Então as empresas tendem a fazer esta extensão de um canal de distribuição. Nós, aquilo que fizemos em 2010, foi um teste. Em 2019, oficialmente, demos alguma robustez ao projeto da comercialização de crédito à habitação através de canais digitais, nomeadamente através do nosso site. E a verdade é que, desta forma, nós conseguimos chegar a um cliente ao qual antes não chegávamos, porque não utilizava o canal de distribuição da mediação imobiliária. Conseguimos, por um lado, com o investimento que se faz neste canal digital, aumentar a notoriedade da marca também no canal tradicional, junto do consumidor. Ou seja, e nós hoje vemos isso, a publicidade que os portais fazem, não só online, mas em meios tradicionais, fazem subir muito a sua notoriedade. E, portanto, aqui, cada marca investe aquilo que entende investir para aumento dessa notoriedade. E nós, acima de tudo, sentimos que aquilo que estamos a conseguir gerir é uma convivência muito saudável com o nosso canal principal de aportação de negócio, que são os intermediários de crédito. E, como veem, é aquilo que eu falava do equilíbrio. Neste caso, até é um pouco desequilíbrio, porque o negócio direto de crédito à habitação, pelo menos na parte da UCI, não pesa mais do que 10, 15% ao ano. Ou seja, mais uma vez está que as relações pessoais, olhos nos olhos, com os clientes, pesam muito mais que os canais digitais. Mas não nos podemos esquecer que há perfis de clientes que preferem trabalhar o canal digital porque conseguem garantir um serviço mais de acordo com aquilo que é as suas expectativas e os seus objetivos. E, na prática, é este equilíbrio que eu deixaria aqui como a nossa visão daquilo que tem havido com as salvaguardas que expressei há pouco, que acho que, sem dúvida, mudariam muito a mediação imobiliária em Portugal e a sua relação com os clientes também, à semelhança daquilo que acontece noutros países do mundo e, nomeadamente, em mercados bastante maduros como o mercado americano e, até aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, uma realidade já há alguns anos. Este é o meu ponto de vista. Espero ter deixado aqui um contributo para esta reflexão, sendo que o painel que vem a seguir, moderado pelo Hugo, trará, obviamente, algum outro tipo de informação bastante mais relevante e, ao fim e ao cabo, aquilo que eu gostava de partilhar foi a visão e também o caso específico da UCI para, de alguma forma, também desmistificar esse receio. A nosso ver, trata-se de uma extensão natural do negócio e não uma ameaça. Obrigado, Pedro Pereira. Foi extremamente incidativo esta situação da... Está com um eco, acho que... Está? Ok. Estão me a ouvir? Sim. Pronto, estava... Agora congelaste. Acho que o Sérgio congelou. Avança-me. Se calhar é melhor sair e voltar. Posso avançar já que o Sérgio congelou? Mas... Posso também. Pronto. A palavra. Já está descongelado. Ok. Pronto, vou começar aqui novamente com as apresentações aqui dos nossos polestrantes. Ou seja, vamos ter então, pelo IMO Virtual, Ricardo Pfefferbaum. Penso que estou a dizer correto? Olá, boa tarde. Sim, Ricardo Pfefferbaum está correto. Ok, boa. Que é diretor de marca do IMO Virtual? Exato, é isso. Ok. Depois temos, pelo Casa Sapo, temos a Ana Matias, que hoje está acompanhada pela Inês Ramos, também da Janela Digital, do software Eagle Real Estate. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. E temos, pelo idealista, o João Brás, que é gestor de clientes e responsável de workshops. Correto? Correto. Correto, João? Sim, sim, correto. Boa tarde. Ah, ok. Boa tarde. Ok, vamos então começar aqui com algumas questões. Eu peço também a todos os ouvintes que estão connosco esta tarde, que se tiverem outras questões depois para colocar durante o nosso debate, que as coloquem aqui dentro do nosso chat, que depois, no final, nós colocaremos também essas questões aos três portais ou a algum portal individualmente que queiram fazer essas questões. Eu vou começar pelas apresentações, ou seja, aqui o IMO Virtual tem aí no vosso portal, que o vosso slogan é o melhor sítio para comprar e arrendar casa em Portugal, correto? Eu gostaria então que o Ricardo nos dissesse o porquê deste slogan e que apresentasse um bocadinho o IMO Virtual aqui durante cerca de dois minutos. Ok, então boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer o convite para a participação desse evento. acho que o IMO Virtual, acho que a gente destaca aqui, esse ano que a gente completa dez anos aqui em Portugal, inclusive agora, em julho, a gente vai fazer o lançamento aí da nossa campanha de dez anos. É um portal que está sempre na vanguarda, sempre buscando inovar ao longo desse tempo. faz parte aí do grupo, o grupo LX, que é um grupo internacional presente em algumas dezenas de países pelo mundo, na Europa e em outros continentes também, e tem aqui uma série de iniciativas de parceria aí com o mercado imobiliário e os profissionais do mercado. Então, além do que foi apresentado anteriormente pelo nosso colega da UCI, não só a questão da geração de leads, que a gente é o nosso foco, entregar mais resultado aos nossos clientes, então a gente tem hoje mais de seis milhões de visitas mensais, e isso só no IMO Virtual, além das milhões de visitas que a gente tem também no LX. Além disso, a gente procura, de diversas formas, oferecer serviços adicionais, opções adicionais e parcerias para os profissionais, para que eles possam exercer. Eu compartilho da opinião também de que deveriam ser vistos como um complemento do serviço dos mediadores imobiliários que estão lá presente, angariando com a cara no terreno, negociando com os clientes, no trato com as pessoas. Nosso objetivo aqui é complementar e ajudar para que essa rotina traga mais resultados e disponibilize alternativas, então desde integração via API com os portais, desde capacitação, desde eventos que a gente faz, a gente fez o aproximo que a gente faz e assim por diante. É a forma como a gente busca, de novo, além da questão da geração de contatos, que foi o que foi dito também, acho que hoje é a principal, a grande entrega dos portais, é complementar essa oferta para realmente estar junto nessa construção do mercado imobiliário. Obrigado, Ricardo. Ou seja, além de gerar leads ou de quererem gerar cada vez mais leads, a ideia é então aproximarem-se dos mediadores, correto? Correto, a gente tem uma página dentro do nosso próprio site, quem for lá visitar tem embaixo, vantagens para profissionais, que a gente tem algumas parcerias de capacitação, parcerias com outras fornecedores do mercado que oferecem descontos e também uma série de conteúdos que a gente gera, a gente tem eventos mensais de academia de capacitação, a gente tem um evento aproximado que a gente fez agora em junho, um evento totalmente online para ajudar na capacitação dos profissionais do mercado. Então é isso, além da geração de leads, também está presente de outras formas para construir junto esse mercado. Muito bem. Vamos então passar aqui ao Casa Sato, Ana Matias. O vosso slogan, boa tarde, o vosso slogan é o Portal Nacional do Imobiliário. E então eu pedia também à Ana para explicar um bocadinho este slogan e apresentar o Casa Sato aqui durante uns dois minutos. Ok. Antes de mais, obrigada também por nos terem convidado a estar aqui presentes e é com todo o gosto que aqui estamos. O nosso slogan, digamos assim, porque o Portal Casa Sato, além de ser um dos principais portais nacionais, foi o primeiro portal nacional, portanto, a nascer. Estamos presentes no mercado já desde 2001, portanto, e sempre em constante desenvolvimento e também para chegarmos mais longe, digamos assim. Este posicionamento ou este tempo que marcamos aqui a nossa presença também conta e é uma referência para a Google e daí também estarmos bem indexados a nível mundial e conseguirmos fazer chegar os imóveis, lá está, dos mediadores que divulgam connosco, o mais longe possível. Para que isso seja benéfico, claro, para todos. Também, efetivamente, no retorno das ligues, de contatos gerados e depois, claro, por consequência, digamos assim, o fecho de negócios, portanto. Trabalhamos, lá está, com esta máxima da frase de pessoas para pessoas, portanto, somos um portal que evoluímos constantemente ou tentamos sempre fazê-lo, claro. com o intuito também de melhorar as qualidades de trabalho para os mediadores que estão connosco, ok? Portanto, trabalhamos aqui numa ótica de dar o melhor também a quem quer trabalhar com nós. Muito bem, obrigado. Tocou numa questão que vamos falar mais à frente, que é a parte internacional, por isso esse ponto já voltaremos mais tarde. João Brás, do Idealista, e eu como não encontrei o vosso slogan, perguntava então ao João, qual é o vosso slogan? O nosso slogan é o portal imobiliário líder em Portugal. Ok. Sim, e pronto, vou explicar aqui um bocadinho, mais importante do que o slogan é um bocadinho o percurso e, portanto, o crescimento do portal. Portanto, o Idealista nasceu em Espanha, portanto, no ano 2000, portanto, o nosso sócio fundador, portanto, os dos ensinaram, portanto, em altura estudou nos Estados Unidos e quando regressou à Espanha, em 1999, portanto, teve dificuldade para encontrar a casa, não é? Para viver em Espanha e, portanto, aí, portanto, uma lógica de empreendedor, portanto, decidiu fundar o portal imobiliário, primeiro em Espanha, neste caso o Idealista, para que a procura de casa fosse um processo mais simples, não é? Isto está um bocadinho, portanto, na origem do Idealista, portanto, que seja um processo simples, procurar imóveis e, portanto, essa simplicidade e usabilidade do site. Depois, o portal cresceu, entretanto, em Espanha, tem escritório em Madrid, portanto, que eu me encontro neste momento, que trabalho desde o escritório de Madrid, depois temos também escritório em Barcelona e em Málaga e depois evoluiu, neste momento é o portal também líder em Espanha e abriu em Itália no ano 2007. Em Portugal, abriu em 2015, onde temos escritório em Lisboa, temos também, portanto, uma rede, portanto, uma equipa comercial na região norte do país, que é também uma das nossas prioridades neste momento, na região norte, e também no Algarve, portanto, o objetivo é adaptar-nos também às especificidades de cada zona, porque são diferentes, não é? Portanto, isso aí é diferente. O portal Idealista não é apenas um portal, portanto, o Idealista, nós temos também um portal de notícias do imobiliário, o Idealista News, temos também o Idealista Data, que faz mais a parte da análise de dados, de estudos de informação, estudos de mercado, fazemos também formações, webinars e workshops regularmente, para tentar dar aqui algumas dicas e conselhos aos profissionais do imobiliário, para que tenham mais resultados com o Idealista, e ao longo destes anos a nossa prioridade sempre foi também a parte da inovação e da tecnologia, nós temos mais de 100 engenheiros e técnicos informáticos que trabalham, por exemplo, desenvolver ferramentas, novas ferramentas e novas funcionalidades, e portanto, da importância da tecnologia neste momento, na mediação imobiliária. Está a ser só, Hugo. Peço desculpa. Pronto, a primeira questão que eu tenho para os três é mesmo aquela que, neste caso, a Ana do Casa Sapo tocou, que é a parte internacional, e a questão é qual tem sido a vossa expansão a nível internacional e na captação de clientes internacionais? Alguém quer começar? Posso começar, como já fui eu aqui também a primeira a tocar neste ponto, efetivamente, e porque todas as questões acabam por estar aqui um bocadinho interligadas, não é? Pronto, ao nível da expansão, tanto a nível nacional como a nível internacional, neste caso, nós fomos um principal pioneiro, digamos assim, é o nível do portal nacional, a estar presentes em vários países. Estamos presentes no Brasil, em Angola, também em Espanha, e contamos com esta expansão também ao nível de investimento, claro, que nós fazemos nesse âmbito, e depois também com redes que trabalham connosco, a nível nacional e ibérico também, e portanto temos vindo a expandir cada vez mais por esse âmbito. Portanto, não sei se a Inês quer também aqui acrescentar alguma coisa? Sim, só acrescentar aqui que efetivamente, a nível do portal Casa SAP e a nível de presença dos nossos parceiros, nós já tivemos efetivamente uma presença e uma forte presença de uma das principais redes no portal Casa SAP e esteve exclusivo. Atualmente, fazemos com muita frequência também com uma rede que tem forte presença tanto a nível nacional como ibérico, que faz com frequência a divulgação institucional com o branding da própria marca, portanto é uma aposta que a marca faz no portal Casa SAP, de forma a que efetivamente consigam alcançar não só os potenciais clientes nacionais como internacionais, uma vez que nós fazemos também uma forte aposta de campanhas, no fundo campanhas de AdWords, para que efetivamente consigamos alcançar o máximo possível de clientes também internacionais e temos vindo a ganhar efetivamente muito com esta aposta que nós fazemos, no fundo é um investimento que não é um investimento que o cliente que trabalha connosco e que divulga os imóveis no portal Casa SAP não vê este investimento, uma campanha de Google, de AdWords, não é visível aos olhos do cliente, mas que efetivamente beneficiam deste tipo de investimento que nós fazemos, que é um investimento grande e que nos tem permitido alcançar mensalmente cerca de meio milhão de visitantes por mês a nível internacional, portanto temos a nível internacional meio milhão de visitantes, que é significativo para além dos visitantes que temos a nível internacional, não é? Não sei se... É um bocadinho por aí, ou seja, o que é que nós queremos perceber, muitos dos mediadores que estão hoje aqui presentes trabalham no mercado internacional, não trabalham só no mercado nacional e grande parte dos clientes vêm dos principais mercados, ou seja, Inglaterra, Suécia, França, etc. E é isso que nós queremos perceber, ou seja, o que é que os portais têm feito para chegar a essa internacionalização e a esse tipo de clientes, que são os clientes que compram, nomeadamente em Lisboa, no Algarve, etc, não é? Exato, exato. Nós fazemos este tipo de campanhas, que efetivamente é o tipo de campanhas e tanto eu como com a Ana Matias, normalmente no contacto que nós temos diretamente com o cliente, por vezes também falamos e explicamos, porque é importante transmitir este conhecimento ao cliente e ao nosso parceiro, que efetivamente fazemos esta aposta em campanhas de Edwards, do Casa Sapo. Ao longo deste tempo e ao longo de todo o processo em que nós fazemos esta campanha, efetivamente os resultados foram muito positivos e tivemos, sem dúvida, o retorno desta nossa aposta, porque efetivamente aquilo que eu dou muitas vezes este exemplo, nós quando estamos, e nós agora estamos em Portugal, se quisermos fazer a compra do imóvel em França ou noutro país, vamos procurar o imóvel no portal principal do país onde queremos comprar o imóvel. E, portanto, quem está no estrangeiro e procura comprar um imóvel em Portugal, vai procurar o imóvel num dos principais portais em Portugal. E o Casa Sapo é um deles, portanto, o facto de nós termos esta aposta a nível da boa indexação, a nível de motores de pesquisa, seguirmos aquelas que são o código no fundo, seguirmos aquele código exigido no fundo e as regras no fundo do Google, permite-nos também estar num melhor posicionamento e assim chegar ao cliente comprador e ao cliente comprador que está no estrangeiro. Ok, obrigado. Ricardo ou João? Posso? Sim, no caso do idealista, portanto, nós temos a aposta por um mercado internacional que sempre foi um dos pontos que nós, portanto, consideramos muito importantes em Portugal. A questão do site, nós temos o site neste momento traduzido em 15 idiomas, portanto, temos também o conteúdo do site traduzido e os imóveis, portanto, dos nossos clientes e, portanto, temos também além disso, uma aposta que temos feito em posicionamento em SEO, no Google, porque lá está, aqui partilho da opinião também da General Digital, portanto, o comprador estrangeiro não vai ao portal do seu próprio país ou mais facilmente vai ao Google ou procura o portal de referência de outro país para procurar os imóveis. E, portanto, aqui essa captação do tráfego internacional através desse investimento que temos feito no Google e também, portanto, o próprio site traduzido em 15 idiomas. Além disso, portanto, nós, como estamos presentes em Espanha e também em Itália, já somos um portal de referência destes países, portanto, nós, neste momento, do total de visitas mensais ao idealista, temos 25% de tráfego que são compradores estrangeiros, 25 a 28%, isto são médias nacionais, depois depende do país, portanto, há zonas como Algarve ou Madeira, onde a porcentagem pode chegar aos 40 a 50%, mas em média no país seria estes tais 28%, e, portanto, temos um total de 15 milhões de visitas mensais, portanto, seria aproximadamente 4 milhões de visitas de compradores estrangeiros. E, portanto, há para além desse tráfego internacional e do conteúdo adaptado a esses compradores estrangeiros, temos também feito uma aposta em serviços multimédia e a incluir em alguns pacotes de publicação serviços multimédia, precisamente para o comprador estrangeiro, que a primeira toma de contacto que tem com os imóveis muitas vezes é através de uma visita virtual, de um 3D, de uns vídeos, portanto, adaptar também a publicação a esse tráfego internacional e a esses compradores estrangeiros que depois vêm ver o imóvel de forma presencial quando a visita possa ser feita. Mas, sim, o mercado internacional é sem dúvida uma aposta do idealista e tem-se mantido a procura internacional a nível de visitas, depois, dadas as restrições, obviamente, depois essa concretização dos negócios tem havido algum atraso, não é? Mas a nível de tráfego e procura internacional tem-se mantido essa porcentagem do total de visitas. Exatamente. Esse é outro ponto que iremos depois colocar um bocadinho mais à frente das novas tecnologias e das novas tendências. Entretanto, ainda para o João, o idealista foi recentemente adquirido por um fundo sueco. Essa operação trouxe algumas mais valias para o portal e para os clientes do portal? Sim, portanto, o fundo, o fundo da EQT, portanto, é um fundo global, portanto, de origem sueco, realmente, e também comprou a participação que o APAX, que era o outro fundo de investimento norte-americano, que tinha, do idealista, e portanto, em finais de 2020, portanto, o fundo sueco adquiriu essa participação que tinha o APAX no portal idealista. A nível de organização interna, portanto, não alterou nada, portanto, a nível prático continuamos com as mesmas prioridades, com os mesmos objetivos. A vantagem deste grupo é que tem várias empresas do setor tecnológico e, portanto, tem um braço tecnológico forte e, portanto, isso vai nos ajudar a nível de conhecimentos e do know-how a nível global de tecnologia. A nível dos clientes também vai possibilitar que nós desenvolvemos ferramentas tecnológicas, portanto, para os nossos clientes e para ajudar no negócio. Aqui, portanto, também, apesar de ser um fundo global, temos também esse lado local. Portanto, somos locais, mas com o conhecimento global, porque realmente não podemos perder de vista essas características de cada país, de cada região, de cada zona, portanto, tem umas características específicas e de sempre estarmos adaptados a esse nível local, apesar de termos este fundo de investimento global. Ok, é rico, é joão. Ricardo, o que é que o imóvel virtual, então, nos traz a nível internacional? Então, eu acho que, além do que foi dito em relação a investimento em Google e, além do que foi dito em relação a facilitar as visitas virtuais, as ferramentas para que as pessoas possam ter mais informações dos imóveis, a gente tem uma oferta que a gente tem hoje para todos os nossos planos de exportação internacional para dezenas de portais, que variam aí, depende do pacote, de 30 a quase 80 portais espalhados por dezenas de países, entre esses que você falou, como França, Alemanha, Reino Unido e assim por diante. A gente também, acho que o que já foi dito também, reconhece a importância desses compradores internacionais. A gente tem hoje, em média, entre 15% a 20% do nosso tráfego também que vem aí desses compradores. Então, assim como também corroboram a opinião de que um comprador de um outro país não necessariamente vai conhecer a marca que talvez seja conhecida aqui em Portugal, as formas de efetivamente divulgar os imóveis ou via, através do Google, ou através, no nosso caso, que a gente acredita esses portais que têm por característica estar presente aí nesses países com ofertas internacionais disponíveis para os interessados. Ok. Ou seja, essa questão de, ou seja, quando um mediador publicita no imóvel virtual, automaticamente então está a exportar para outros portais fora de Portugal, é isso? É isso e, na verdade, é uma alteração que a gente fez, acho que talvez uns dois anos atrás, mais ou menos, que antes a gente incluía essa possibilidade para apenas alguns dos pacotes e a gente fez dado, a gente reconhecer que da importância desse público e até para a engariação dos imóveis, ter essa oferta aí junto aos mediadores, a gente hoje disponibiliza em opções diferentes, em todos os pacotes, a opção é de estar presente nesses portais internacionais. Ok. Obrigado. Próxima questão. Já falaram um bocadinho do SEO e do Google Ads, mas isso, ou seja, o que vocês fazem enquanto portais. A questão que eu vou colocar é um bocadinho diferente, ou seja, quando um cliente, que neste caso os vossos clientes serão então os mediadores, não é? As empresas de mediação, quando um cliente vosso coloca na balança entre investir ele próprio em SEO, Google AdWords, etc., ou investir nos portais, neste caso no vosso portal, quais os vossos principais argumentos e mais-valias para que o cliente opte pelo portal e não para investir por si só diretamente nessas plataformas e nessas formas de chegar ao cliente? Então, relativamente a haver aqui este peso na balança, digamos assim, entre investir em SEO ou apostar aqui em algum tipo de portal, alguns argumentos que nós podemos utilizar e, primeiramente, pensando que o investimento que qualquer portal possa ter, capacidade de investimento que qualquer portal possa ter para fazer este tipo de campanhas, muito provavelmente não se pode comparar a um investimento de um mediador. Poderá não haver aqui a mesma capacidade. O mediador optar por estar no portal, a mais-valia é, já vai usufruir do posicionamento e de todo este investimento que o próprio portal faz, portanto já vai estar associado sempre aqui a uma marca, a uma posição no mercado, a uma indexação, portanto, na internet, o que vai desde logo ajudá-lo também. Depois, podemos também ter em consideração que muitas das pesquisas genéricas que são feitas pelos potenciais compradores ou investidores, mais rapidamente fazem com que eles possam chegar até aos portais nacionais e, portanto, aqui, é este aqui, efetivamente, um bom argumento para que o mediador opte por estar presente num dos portais imobiliários. Depois, também, porque os portais geralmente têm sempre campanhas mais ajustadas, mais programadas, isto aqui a médio, a longo prazo, muitas das vezes, e falando aqui por nós, obviamente, que fazemos campanhas pensadas logo a 12 meses, aproveitando também aqui a rede de display em Google para mais facilmente chegar ao público ao que nós queremos, e isso traduz-se efetivamente no crescimento do que temos vindo a ter a nível internacional. Portanto, ao nível de estarem presentes nos portais nacionais, ou nos portais imobiliários, sim, efetivamente, é sempre aqui um argumento o investimento que o próprio portal já faz em SEO. Enquanto aqui, também, ainda janela digital, temos a questão depois de termos o nosso CRM, em que também as nossas páginas já são, portanto, otimizadas ao nível de SEO, que ajuda também os mediadores e as agências que trabalham connosco. Exato. Inclusive, e aqui fugindo um bocadinho àquilo que é o portal, mas efetivamente o cliente mediador, portanto, o cliente janela digital, para além de poder investir no Casa SAP e beneficiar deste investimento que nós fazemos, que são investimentos ajustados e programados, ou seja, o facto de nós dizermos que é ajustado, obviamente, nós temos que programar este tipo de campanhas, e programamos habitualmente 12 meses, mas temos que ajustar, porque também analisamos, obviamente, as tendências a nível de pesquisas, e temos que ajustar ao longo do tempo, mas depois o cliente também a nível de próprio site, portanto, a sua própria montra online, através do software Eagle, depois pode ter e trabalhar também o seu próprio SEO no website que é integrado no software Eagle. Ok, obrigado. Ricardo? Ricardo? Eu responderia essa pergunta com, acho que uma frase que foi dita pelo Pedro, que ele disse, cada macaco no seu galho, certo? Eu acho que isso, para mim, responde claramente. O que a gente sabe fazer, os portais, é marketing digital, pelo menos é o que o ImoVirtual, não estou falando ImoVirtual, mas os portais em geral. Essa é a nossa especialidade. A gente tem centenas de engenheiros para deixar o site otimizado, para deixar... A gente tem equipes de marketing, a gente tem nós no ImoVirtual, no LX, a gente tem uma experiência global com uma atuação local focada em real estate. O que a gente não sabe fazer? A gente não sabe engargar imóvel, a gente não sabe atender cliente, a gente sabe divulgar os seus imóveis. Então, acho que se a gente for pegar ali o gancho do que foi dito pelo Pedro, é justamente como é que a gente complementa esses trabalhos. Se eu fosse explicar aqui o que é feito, eu, pessoalmente, tenho até um conhecimento limitado. O que a gente sabe é, um pouco da forma mais genérica do que foi dito, olha, é SEO, é como é que a gente otimiza para que o Google perceba que o site é mais rápido, é mais veloz, é mais relevante e assim por diante. E a gente tem uma equipe aqui com algumas pessoas, não sei nem quantas pessoas, são que trabalham para isso, não só aqui para Portugal, mas a gente tem o nosso site, também tem na Polônia, tem na Romênia, tem na Ucrânia, como é que isso nos dá massa crítica para ter mais gente focando nisso para entregar mais resultado. Então, acho que para mim, eu acho que é um pouco esse o caminho. E além disso, o que eu costumo dizer, eu acho que se eu fosse um consultor imobiliário, eu não olharia com um ângulo de, olha, é um portal ou é um Google, um Facebook, um Instagram, um TikTok, o que queira que seja. A minha opinião sempre é, primeiro, explora tudo do portal, de todos os portais, que você vai ter muito mais resultado. É muito mais fácil você aprender a ter melhores qualidades, a ter melhor resultado nos portais. e tem muito que pode ser feito, eu vejo isso pelo imóvel virtual, pelos nossos clientes para ter mais resultado dentro do próprio imóvel virtual. Eu apostaria que na mesma linha tenha oportunidade para fazer melhores anúncios, melhores fotos, melhor descrição nos demais portais, porque os anúncios em geral são os mesmos. Então, eu investiria o tempo para extrair o máximo possível dos portais imobiliários, porque é o caminho mais fácil de estar presente online. É onde as pessoas estão buscando seus imóveis, do que tentar aprender como é que você faz um investimento em performance no Google, por exemplo, ou assim por diante. Uma vez você já tem, na minha opinião, os portais que geram resultado bem gabaritado e muito bem, sabe como funciona, sabe como é que você extrai mais valor, eu investiria meu tempo em aprender como é que eu faço outras ferramentas de marketing. Mas eu deixaria, voltando ao que eu falei no começo, cada macaco no seu galho. Nós, no imóvel virtual, somos especialistas em marketing digital e como divulgar os seus imóveis é confiar, é ouvir o que os especialistas, nossos especialistas, orientam sobre. Por isso que a gente faz muitos eventos, muita preparação para que vocês possam extrair o máximo de valor efetivamente do portal. Acho que esse é um pouco da nossa visão. Claro, mas também pode acontecer, por exemplo, o mediador, o cliente, dizer ok, mas quando eu estou num portal e invisto num portal, sim, o objetivo é receber leads, mas o que está a passar lá fora, em termos de marca, é sempre a principal marca, é a do portal. E ele querer, seguindo a ideologia de cada macaco no seu galho, também há empresas de marketing digital, fora dos portais, não é? Em que o mediador pode utilizar para fazer esse tal trabalho de SEO, de AdWords, etc., diretamente e tentar canalizar isso para o seu site. Ou seja, como é que, então, poderão argumentar esta questão de que, ou seja, eu quero divulgar primeiramente a minha marca e quando estou no portal eu sou mais um, não sou eu, sou mais um, no meio de centenas ou, se calhar, milhares de mediadores dentro do portal. Vou dar a minha opinião, que talvez seja um pouco mais polêmico, mas acho que, assim, na forma como você descreveu, tem a questão da marca, que eu reconheço, e a gente tem formas de você, dentro de um local que as pessoas estão buscando imóvel, destacar a sua marca. Então, você tem um investimento canalizado para aquelas pessoas que estão buscando os seus imóveis e como é que você divulga a sua marca. Eu acho que uma agência querer enfrentar, gerar, porque o que você disse foi em relação a gerar tráfego dentro do Google para competir com os portais. Eu acho que vai ser um desperdício de minha opinião pessoal. E, como eu falei, eu acho que, se você olhar os portais, eu incentivo muito mais a você ir nos demais portais que estão aqui presentes do que no Google, vai ser um investimento com muito mais retorno. Eu acho, de novo, você entra no Google, se uma agência vai no Google para tentar divulgar a sua marca, ela vai ter dificuldade. Eu acho que é muito mais efetivo ela ir em um portal e divulgar a sua marca e fazer um branding, reforçar a sua marca. Se ela for num Google, por exemplo, para tentar divulgar os seus imóveis, ela vai ter muita dificuldade de concorrer no SEO, por exemplo, com qualquer portal, porque o portal para o Google... O que é o SEO? O SEO, na verdade, é como o Google reconhece a relevância daquele tema, daquela pergunta nas respostas. Então, vai ser muito difícil que uma agência consiga ter uma relevância maior do que um portal para conseguir estar mais bem posicionado no Google. E, de novo, acho que você pode responder o que você falou em relação ao branding de outras formas, que eu acho que é super importante, mas eu tomaria cuidado. Eu acho que investir, entrar nessa briga... E aí, de novo, vou pegar o que foi dito pelo Pedro no início. O nosso objetivo não é competir com as agências, é ajudar as agências. Então, é ajudar as agências para que elas tenham mais resultados. Então, acho que é importante ter muita clareza nesse sentido. Obrigado, Ricardo. João, o que é que o idealista opina sobre isto? Eu acho que são... Acá um ser ferramentas complementares, não é? Portanto, o investimento em AdWords ou o investimento em Google, portanto, cada agência deve estar presente em vários canais e, principalmente, analisar o retorno, não é? Portanto, e a gente tem que analisar o retorno do investimento que faz e do que ganha com esse investimento. E, portanto, aqui o investimento nos portais, eu acho que mais do que ser um investimento apenas na divulgação da marca ou de tráfego para o site ou para o imóvel, é também um investimento em ferramentas. Em ferramentas e em serviços. Serviços que sejam, por exemplo, de posicionamento, serviços que possam ajudar inclusivamente na angariação, portanto, no visita virtual, no 3D, no destaque. São ferramentas de marketing que podem ser utilizadas também na angariação e, portanto, há pacotes de publicação que incluem estes serviços e, portanto, o cliente ao fazer um investimento no portal não só está a investir em posicionamento dos seus imóveis e da sua marca, mas também em ferramentas e serviços que pode apresentar depois para os proprietários no momento da angariação, que sabemos que neste momento no mercado é uma das principais dificuldades das agências. Por outro lado, eu acho que é necessário também estar presente na grande montra online, portanto, que é onde está realmente nos portais imobiliários, é onde está a concorrência, é onde estão os potenciais compradores ou a maioria dos compradores estão neste momento online também e, portanto, aí às vezes tem que estar onde está realmente a concorrência e onde estão os compradores. E, portanto, aí apostar mais nessa diferenciação e nessa estratégia de posicionamento do que propriamente de forma individual onde o investimento nunca vai ser tão grande como é, por exemplo, no portal imobiliário e da aposta que tem feito a nível de publicidade. E, portanto, pronto, são canais que são complementares, mas realmente penso que o portal imobiliário tem mais para oferecer, mais do que a divulgação da marca ou do tráfico, tem também um conjunto de serviços e de ferramentas na ajuda dos profissionais para ajudar. Ok, esta questão foi colocada, até porque eu não sei quantas pessoas neste momento estão online, eu sei que tínhamos 69 pessoas inscritas. Aqui a colega da APMIP Central. Neste momento temos 46 participantes. Ok. Esta questão também foi colocada porque eu sei que destes 46 participantes, até porque eu conheço muitos deles pessoalmente, por causa das especificidades de determinados mercados, nomeadamente até aqui no Algarve, não utilizam nenhum dos vossos portais. E isto porquê? Porque trabalham mercados bastante específicos e que possivelmente, se calhar, os vossos portais ainda não chegam lá. E daí esta questão, e eu queria saber a opinião dos três. Principalmente, pronto, quando falamos ali em Valglobo, Quita de Lago, etc., temos vários mediadores que trabalham apenas portais estritamente ou especificamente internacionais e ainda não estão a trabalhar convosco. Não sei se alguém quer comentar. Não, eu posso comentar e vou pegar até um pouco, talvez uma... Eu acho que cada investimento tem que ser analisado por si só. Seu investimento, quanto você investe, o quanto você tem de retorno. Então, quanto eu invisto, quantos contatos eu recebo, quantos contatos eu preciso gerar para fazer uma venda e quanto eu ganho nessa venda. Se isso se pagar, eu acho que é uma questão de competição, é uma questão de melhor retorno dos investimentos que você está fazendo. Então, acho que mais do que eu dizer para você, olha, a gente tem centenas de clientes disparados por diversas regiões do Algarve, assim como o Idealista também tem, assim como a Casa Sapo também tem, e centenas de clientes que estão com a gente há muito tempo, satisfeitos, que ficam mais satisfeitos em alguns momentos, menos satisfeitos em outros momentos, mas que estão com a gente e a gente vem crescendo gradativamente essa base de clientes. A minha sugestão, de novo, mais do que eu dizer ou não dizer, é convidar para que conheça efetivamente o portal. Nós, no Mão Virtual, temos uma... Justamente na linha da parceria, nós temos um plano hoje, que é um plano com renovação mensal, sem nenhum tipo de compromisso. Então, eu acho que um mês é pouco tempo para fazer uma avaliação, mas também está no direito do nosso cliente de optar por fazer apenas um mês. Mas é começar um pacote, aprender como funciona, eu diria que em três meses você consegue ter uma boa sensibilidade para entender, olha, esse investimento que eu estou fazendo, ele efetivamente está valendo a pena ou não está valendo a pena? Esse investimento está tendo retorno para o que eu estou investindo? Então, só para a gente ter uma pequena ideia aqui, nossos pacotes, pacotes até 20 publicações, tem um preço mensal de 39 euros. Então, assim, você consegue colocar 20 anúncios por 39 euros, sem um compromisso de fidelidade. Então, você pode ficar... Eu posso fazer um investimento que sejam três meses, a gente está falando de menos de 120 euros, para uma propriedade no Algarve vai custar um valor bastante elevado, que se uma venda for realizada, tenho certeza que esses 117 euros serão pagos com bastante pouco. Então, eu convido mais do que dizer vale a pena ou não vale a pena, realmente vocês entrarem em contato, eu deixo o meu contato aqui ao final, é Ricardo, passo depois para as pessoas aqui da PMI, é ricardo.peferbaum.lx.com, Peferbaum talvez não seja o nome mais fácil, mas depois eu passo para vocês sem problema. Mas, de novo, eu convido vocês para que testem, sintam, e se vocês não estiverem aí, tendo retorno, que pague esses 39 euros por mês, aí realmente acho que é melhor optar por outro caminho. Então, acho que esse é um pouco do que eu acho que faz mais sentido, efetivamente, do que dizer se vale a pena ou não vale a pena. É o que eu posso dizer, de novo, a gente tem centenas de clientes super satisfeitos, que reconhecem o valor que a gente entrega, e tem retorno para o investimento que eles fazem. Sim, eu aqui concordo com o Ricardo, no sentido de realmente fazer essa análise do retorno. Quando falamos, e falou na Quinta do Lago, no mercado de luxo, quando falamos em mercado de luxo, sabemos que também os imóveis têm que ser trabalhados de outra forma, e tem que ser com um público que é diferente, um target diferente. E, portanto, aí nós também temos ferramentas incluídas que permitem trabalhar esse segmento, como seja, virtual on staging, além dos 3D que já mencionámos, e outro tipo de ferramentas, para que os imóveis sejam publicados, portanto, para esse público que está à procura desses imóveis de luxo. Depois, nós também temos uma publicação semanal também na revista do AutoSpend, uma revista do Financial Times dedicada ao mercado de luxo. Portanto, temos também uma publicação semanal de um imóvel, este cumpre os critérios, e, portanto, aí também orientado a esse mercado de luxo. E, pronto, aqui a nível também da qualidade dos contactos, muitas vezes também é uma das nossas prioridades, é a qualidade dos contactos, não só a quantidade, mas a qualidade. E, portanto, aí sempre foi um dos nossos aspectos mais importantes que trabalhámos foi a qualidade do anúncio, qual a Piscora, onde fomos pioneiros no desenvolvimento dessa ferramenta, para, simplesmente, o comprador ter mais informação sobre o imóvel, e, portanto, quando entrar em contacto, seja um contacto que tem mais qualidade, que está mais informado e que está mais orientado depois à transação e ao negócio. E, portanto, são um conjunto de ferramentas que temos precisamente para esse mercado. E, pronto, eu acho que é uma questão também de analisar esse retorno. Ao ser imóveis mais caros, também a comissão é mais elevada, e, portanto, também justifica um investimento maior na divulgação dos imóveis adaptados a esse comprador estrangeiro. Ok, obrigado. Aqui, quanto à nossa opinião, efetivamente, o mercado, digamos, o nicho, o algarve, ainda existe, efetivamente, muito aquela ideia que falávamos há pouco, de colocar os imóveis em portais internacionais, porque o público alto que nós queremos atingir é um portais internacional. Portanto, debatemos ainda muito com essa questão e é o que nós sentimos daquilo que também falamos com os mediadores que temos contato. E, portanto, convidamos, assim como o Ficato estava a dizer e bem, a ponderarem efetivamente. Portanto, fazer um investimento, analisar o retorno e depois, então, tomarem uma decisão ponderada. Vale a pena, efetivamente, estar, então, nos portais a nível nacional? Só vale a pena mesmo estar nos portais internacionais? Que, portanto, se verifique essa ideia, principalmente nesta região de Portugal. E eu digo isto porquê? Porque nós temos, quanto ao CosaSapo, nós temos muitos classificados, anúncios classificados, que são anúncios, no fundo, de profissionais desta região, que não divulgam profissionalmente connosco, mas sim a título de classificado. Portanto, ponderem muito, efetivamente, quanto a fazer um investimento profissional e verifiquem que, efetivamente, poderão ter retorno através de nós, através do nosso posicionamento, como falávamos há pouco. Falando, por exemplo, mais no setor do luxo, o Portal CosaSapo tem, especificamente, também uma área para este tipo de imóveis. Portanto, se eles se enquadrarem nas especificidades para estar, portanto, neste segmento, certo que irá estar e irão também ter o retorno que desejam. Portanto, sim, convidamos-vos, efetivamente, a trabalharem com nós profissionalmente e, pelo menos, a experimentar. Porque, sem isso, não conseguem ter uma ideia concreta. Ok, obrigado pela opinião dos três. Passando aqui à questão seguinte. Quais os maiores desafios para os portais de forma a poderem diferenciar-se e a captar cada vez mais e melhores leads? Aqui, relativamente aos desafios, portanto, eles são constantes. O desafio é o próprio mercado em si, a evolução que pode haver ou o abrandamento que também possa ter. Nós diferenciamos-nos e temos sempre atenção, digamos aqui, ao consumidor final, porque é ele que vai gerar, efetivamente, retorno ao cliente CosaSapo, ao mediador que divulga no Portal CosaSapo. E temos que ter sempre em consideração, no dia de hoje, que o utilizador final não é o mesmo utilizador que fazia aquelas pesquisas há cinco ou dez anos atrás. Portanto, nós temos que nos adaptar à constante evolução do mercado. As pesquisas, hoje em dia, são cada vez mais feitas através de dispositivos móveis e, portanto, teve que haver toda aqui uma otimização ao portal para corresponder a esse tipo de necessidade do próprio mercado e dos próprios visitantes. Assim como pequenas características que podem não fazer total diferença ao olho nu, digamos assim, no Portal CosaSapo, mas depois para o utilizador afinal valerá a pena. É uma questão de colocar ou de marcar os seus imóveis como favoritos e poder seguir sempre aquele tipo de imóvel. Portanto, pequenos ajustes que vamos fazendo e que são sempre benéficos. Depois, também serviços específicos mesmo para os mediadores, como o serviço de SMS e o serviço de chat online. Também faz com que nos diferenciamos aqui neste tipo de serviços pelas questões também de desenvolvimento que fazemos aqui na nossa empresa, obviamente. O mercado hoje e porque todos efetivamente tivemos que nos adaptar muito rapidamente a toda a situação a nível mundial, que é esta situação que nós estamos a viver e que tivemos que rapidamente utilizar cada vez mais as virtual tour, as fotos 360 e dessa forma chegarmos ao mesmo aos potenciais compradores. Neste caso, nós já estávamos preparados, digamos assim, porque eram serviços que já estavam implementados no Portal e desenvolvidos desde 2006. Portanto, foi aqui uma adaptação, mas foi mais fácil, digamos assim. Portanto, aqui o nosso desafio é estarmos sempre preparados para acompanhar o mercado com novos desenvolvimentos e novos serviços que correspondem às expectativas, tanto dos mediadores como dos consumidores ao final. Queria só acrescentar aqui um ponto relativamente ao que a Ana disse no início sobre, no fundo, o utilizador final e quem procura o imóvel agora são os mais jovens, não era o que acontecia há uns anos atrás. Efetivamente, quem procura o imóvel e quem faz as pesquisas no Portal tem a possibilidade e foram muitas das otimizações que nós fizemos de criar as preferências e poder acompanhar essas preferências que sinaliza, mas também criar alertas e o próprio Portal enviar notificações sobre os alertas que eu posso definir, como uma simples alteração da fotografia do imóvel, uma alteração de preço, qualquer alteração que haja ao imóvel, aquele imóvel que eu marquei para receber um alerta, do que é um imóvel que eu quero seguir, que eu quero acompanhar, o sistema vai despolocar esse alerta para o potencial comprador e, portanto, são pequenos pormenores que podem fazer a diferença para o mediador chegar depois mais rapidamente ao contacto e, no fundo, ter mais e melhores leads com os contactos qualificados. Ok, obrigado. Ricardo. Ou João. Bom, eu vou começar aqui. Desculpa, João, mas acho que essa pergunta é a pergunta mais difícil de todas. Acho que a resposta precisa, ela acaba não existindo. Então, acho que mais dizer exatamente o que a gente está pensando é dizer um pouco do como a gente está pensando. Eu acho que, ainda mais esse mundo que é cada vez mais dinâmico e a gente nem sabe se a gente está no meio, no começo, já está no pós-Covid, durante o Covid, as tendências que vão vir e assim por diante. Eu acho que o que foi dito aqui também, eu acho que a gente tem o mercado de imobiliário é um mercado extremamente local. Então, tem questões pontuais, como a gente discutiu aqui, às vezes as pessoas do Algarve, especificamente de uma região, têm um conhecimento super específico de alguma região e será que um portal que atende o país inteiro tem aquele conhecimento e consegue me ajudar ou não consegue me ajudar. Então, a gente tem que estar presente localmente. Por outro lado, a gente tem o background de ter uma empresa global que está presente em dezenas de países com diferentes áreas, não só real estate, a gente aqui em Portugal tem o LX, estande virtual, mas pelo mundo a gente tem portais de imobiliários, portais de carros e portais horizontais. Então, a gente tem aí, no caso específico de real estate, a gente tem centenas de pessoas trabalhando para encontrar essa resposta constantemente e iterativamente. Então, tem desde pessoas, tem desde equipes de pesquisas, tem equipe de produto, equipe de dados que mede o que está acontecendo para tentar encontrar novas alternativas, equipe de engenharia. A gente teve agora, recentemente, um trabalho super extensivo que foi feito por toda essa equipe, incluindo as pessoas de mercado também, de, por nós acho que, dois ou três meses de trabalho para planejar para frente, para os próximos meses o que a gente vai focar. E aí, a gente tem equipes aí, só para dar alguns detalhes, a gente tem equipes focadas, por exemplo, no mercado primário, em desenvolvedores, para ver como a gente consegue oferecer alternativas melhores para ajudar esse mercado. A gente tem uma equipe pensando só em agentes e agências imobiliárias, que tipo de serviços que a gente pode oferecer. Por exemplo, agora, recentemente, a gente está fazendo uma implementação do Service Call Tracking com um novo fornecedor que oferece muito mais disponibilidade, muito mais informação para os clientes. A gente está fazendo essa migração aí gradativa ao longo dos nossos clientes. A gente tem uma equipe também extensa pensando nos compradores, como é que elas... A gente tem muitas ideias, mas, espera aí, o que na prática os milhões de pessoas que visitam o portal, elas demonstram que têm mais interesse? Então, que tipo de filtros tem que ter? Que tipo de informação? Como é que tem que ser a página? Como é que a página pode ser... A gente tem uma equipe só de SEO. Como é que a página pode ser mais bem ranqueada pelo Google para trazer mais resultado para os nossos anunciantes e para os nossos parceiros e assim por diante? A gente tem uma equipe pensando só na plataforma, na parte técnica, que são coisas que a gente nem visualiza, mas como é que a gente pode melhorar toda essa infraestrutura? A gente tem uma equipe pensando só no LX, a parte de real estate, de imóveis do LX, como é que a gente pode integrar isso e gerar mais resultados? A gente tem hoje os nossos pacotes do imóvel virtual, todos exportam os imóveis para o LX. O LX é um dos sites mais visitados em Portugal, entre os 10 sites mais visitados em Portugal. Como é que a gente consegue cada vez mais melhorar a experiência dos compradores de imóveis dentro de um portal como o LX de novo para gerar mais resultado? Então, acho que um pouco mais importante do que dizer exatamente uma resposta ou outra é essa busca constante de muita gente super especializada tentando encontrar as respostas para essas perguntas em diferentes ângulos do negócio. Obrigado. João? Sim, aqui um bocadinho do seguimento do que foi dito. Portanto, eu penso que o principal desafio dos portais imóveis neste momento é também, por um lado, a qualidade dos contactos, além da quantidade dos contactos, a qualidade, e aí da forma que podemos melhorar, estamos sempre a procurar também formas de que esse contacto seja de maior qualidade e um dos principais aspectos é a qualidade de publicação e a forma como os imóveis são publicados com toda a informação, com todas as características, com todos os serviços para que o comprador esteja mais informado e, portanto, o contacto seja de maior qualidade. Portanto, aqui é um bocadinho de fazer apostar para essa qualidade de publicação para além do site que seja user-friendly e outros aspectos. Por outro lado, é imediato texto-resposta a adaptação a um cliente comprador e a um cliente vendedor que está cada vez mais online, cada vez mais digital. Portanto, estamos a falar aqui também de uma mudança de geração. Portanto, temos depois dos millennials vamos ter agora a geração Z que se chama os nascidos a partir de meados dos anos 90 que tem agora 20, 25 anos e que daqui a 5, 10 anos vão ser os principais compradores e mais a longo prazo os vendedores dos imóveis. E, portanto, adaptarmos esta geração que já nasceu praticamente com os meios digitais com o telemóvel na mão e de forma é que podemos adaptar a esta geração e de forma que as agências imobiliárias também deveriam publicar os imóveis adaptados a esses clientes que estão habituados a essa imediatez digital. Temos desenvolvido também várias ferramentas como o chat, o chat também desenvolvemos para precisamente que essa resposta aos pedidos de contacto seja mais imediata, tenha uma experiência mais personalizada, muitas vezes por e-mail ou por chamada, portanto, não é uma resposta tão imediata e, portanto, desenvolvemos este tipo de serviços para que os contactos sejam respondidos de uma forma imediata e mais eficaz aos clientes compradores. E, portanto, tem sido principalmente essas duas vertentes, eu acho que é por um lado a qualidade dos contactos e, por outro lado, adaptar-nos a esse novo cliente comprador ou vendedor apituado a essa imediatez digital e através do uso destas ferramentas. Ok, obrigado. A nova questão, no caso das novas tecnologias, já todos falaram um bocadinho sobre isto e, se calhar, pode ser o João a começar, no caso das novas tecnologias e novas formas de trabalhar o mercado, quais pensam que são as tendências dos próximos 10 anos? Sim, as tendências, eu penso, acho que a pandemia veio acelerar toda a utilização dos meios digitais, no fundo já existiam visitas virtuais, já existia 3D, já existiam videochamadas, mas a pandemia o que fez foi acelerar a utilização desses meios digitais e o mercado está mais digital e eu acho que é uma tendência que veio para ficar. E, portanto, daqui, este ano e nos seguintes anos eu acho que a tecnologia será fundamental na estratégia de marketing das agências imobiliárias. Assim como há 7 ou 8 anos, às vezes falava com clientes que não publicavam fotografias nos portais imobiliários dos imóveis ou publicavam uma ou duas e, portanto, acho que hoje em dia ninguém passa pela cabeça publicar um imóvel num portal imobiliário sem fotografias, portanto, é um bocadinho essa alteração da mentalidade e penso que vai acontecer o mesmo também com a tecnologia, com os multimédia. Penso que daqui a alguns anos também todo, qualquer estratégia de divulgação do imóvel terá uma componente de multimédia, de vídeos, de editas virtuais ou 3D. Penso que foi uma tendência que foi para ficar e que será determinante na diferenciação e na estratégia de adaptação das agências ao mercado atual. Por outro lado, como já referi, a tal questão da alteração dos hábitos e das necessidades de um cliente comprador, portanto, de outra geração, e por outro lado temos feito também um desenvolvimento de, durante a pandemia, desenvolvemos novas ferramentas como o virtual homestaging, que é um homestaging que fazemos de uma forma virtual, tanto o antes e o depois de uma determinada divisão do imóvel, para que o cliente comprador tenha uma noção do potencial de um determinado imóvel, ou, por exemplo, a Videovisita, que é uma plataforma de videochamadas que temos já dentro do back-office de idealista, qualquer cliente pode fazer uma videochamada dentro de um contexto profissional com outro cliente. Portanto, no fundo, são ferramentas que temos desenvolvido e que, aliás, nos próximos anos também vamos continuar por essa aposta tecnológica, porque acho que é o que vai fazer a diferença no mercado é, para além do serviço, fora da tecnologia, e como já foi dito, é um negócio de pessoas para pessoas, onde o fator humano continua a ser determinante e importante no negócio, mas a tecnologia como ferramenta complementar para trabalhar aqui o online. Portanto, o online e o offline, porque penso que hoje em dia tem que haver uma conjugação das duas, do online e do offline, uma estratégia 360 para por parte das agências. Portanto, por um lado, ter essa imediatez do online e, por outro lado, essa parte da combinada diferenciação do offline com a força de organização. É um bocadinho nesse sentido que acho que o futuro vai evoluir. Mas pronto, isto agora para o de nós, para o de nós agora é complicado, dada a situação atual, mas pronto, penso que são mais ou menos por aí, principalmente serviço e multimédia de diferenciação. Ok, obrigado, João. Se calhar, Inês. Obrigada. Hugo, efetivamente, e aquilo que o João transmitiu é efetivamente também a nossa opinião. no fundo, todas as questões relacionadas com a pandemia vieram efetivamente trazer mais à tona a nossa necessidade de tecnologia, a necessidade de termos efetivamente e de acompanharmos esta evolução, a evolução a nível tecnológico é uma velocidade prestiginosa, portanto, é galopante. E com esta questão relacionada com o Covid-19 efetivamente foi ainda mais rápida. Houve a necessidade de nos adaptarmos a esta nova realidade. Também do nosso lado, nós, para além de, no portal Casa Sabe já ser possível divulgar fatores 360 às visitas virtuais, obviamente que foi necessário também aqui com todas as nossas equipas também ajudarmos o cliente nesse sentido para poder divulgar os imóveis com esse tipo de multimédia e adaptarmos também de forma que o cliente no momento em que faz a pesquisa, consulta as fotografias, faz o virtual tour, possa selecionar no momento em que faz o formulário ou apres o formulário, selecionar ali a opção de uma visita online ou presencial, portanto, também desenvolvemos essa possibilidade porque muitas situações em que clientes, mesmo clientes que estavam em Portugal e clientes estrangeiros que não tinham a possibilidade de fazer a visita presencialmente fizeram-na através de videochamada e isto relatos de muitos clientes nossos e portanto a tendência eu acho que vai ser cada vez mais esta e do nosso lado a nível do próprio portal aquilo que vamos continuar a fazer portanto já é a nossa prática mas aquilo que vamos continuar a fazer efetivamente é continuar a seguir aquilo que são as boas práticas do Google as tendências portanto garantir o bom conteúdo das nossas páginas para que o CasaSAP tenha sempre uma boa indexação para além de todas as componentes que nós já falámos a nível de investimento de campanhas pagas no fundo para termos a boa posicionamento mas no fundo aquilo que nós valorizamos muito é a qualidade nós nem sempre olhamos mais para o embolezamento no fundo do CasaSAP mas sim para o conteúdo isso é o mais importante para nós a qualidade e a qualificação dos contactos para os clientes é o mais importante Ricardo queres acrescentar eu acho que a sua pergunta não é tão simples parece que está deixando como é que estamos daqui a 10 anos 10 anos claro a gente não consegue nem chegar os próximos 6 meses mas o exercício brincadeira do exercício acho que é válido eu acho que é um pouco do que foi dito também realmente eu acho que as pessoas em geral mudaram a forma de fazer muitas coisas ontem eu estava falando aqui para algumas pessoas eu recebi 3 encomendas na minha casa ao longo do dia de coisas completamente diferentes que eu há 2 anos atrás não tinha essa dinâmica então acho que as pessoas têm feito as coisas de forma diferente assim como a busca por imóvel eu pessoalmente acredito que uma parte do processo ele pode ser substituído por tecnologias e por visitas virtuais mas uma parte do processo para grande parte das pessoas para a maioria das pessoas ainda exige algo presencial tem pessoas que podem comprar o imóvel o seu imóvel sem visita sempre tem mas para mim hoje e pelo menos eu vejo nos próximos 10 anos como uma exceção mais do que 10 anos é um pouco difícil de prever o que eu acho que a gente pode fazer como foi dito o que a gente tem feito é facilitado esse processo com a utilização de tecnologia com a utilização de formas de comunicação com a utilização de mais tecnologia visual para que as pessoas possam ter mais conhecimento e visitem menos elas sejam mais assertivas efetivamente na hora de visitar assim como eu acho a parte de dados também é um ponto que vai ser cada vez mais forte e trabalhado que a gente vai conseguir conhecer melhor o comportamento das pessoas e o que a gente já tem feito a gente vai fazer cada vez mais como é que esses dados vão ajudar para que a busca da pessoa do consumidor seja mais facilitada para que a gente possa direcionar móveis que tenham um perfil mais adequado para aquela busca e o trabalho de dados que hoje é muito intenso dentro do imóvel virtual do grupo OLX como um todo também acho que vai ser assim como em outros mercados acho que essa discussão de dados a gente pensa em Netflix Spotify Amazon e assim por diante com certeza Facebook e tudo mais acho que essa parte de dados inteligência artificial vai também favorecer para que essa busca seja mais otimizada para que a experiência hoje de quem está buscando imóvel que eu não acho uma experiência super agradável de um modo geral tem várias oportunidades de melhoria eu acho que de novo a tecnologia as ferramentas virtuais e também todo o trabalho com dados vai mudar vai evoluir bastante a forma como a gente realmente faz essa busca eu acredito também é que o que é importante é que o agente imobiliário perceba claramente assim como de 10 20 anos para cá mudou então se a gente fazer um agente imobiliário fazer um anúncio no jornal que tinha talvez poucas palavras algumas abreviações e o comportamento com o consumidor era um hoje o consumidor tem muito mais informação online então a conversa o domínio da informação já é muito mais público é diferente a conversa e a relação entre o profissional do mercado e o consumidor e não só no mercado imobiliário isso vai para qualquer todo mundo aqui é consumidor tenho certeza que você vai comprar uma televisão há 20 anos atrás você ia com muito menos informação hoje antes de você visitar uma loja você já pesquisou tudo já sabe as marcas a diferença e assim por diante para o vendedor é uma situação completamente diferente eu acho que todo esse trabalho essa evolução na forma como as pessoas vão buscar os imóveis vai já vem exigindo uma adaptação grande do profissional do mercado imobiliário de novo como outras profissões acho que é diferente acho que a mesma realidade que outras profissões também acabam enfrentando Ok, obrigado Ricardo agora para ultimar aqui nestas questões indo buscando aqui um bocadinho a ideia dos dados e agora começa a entrar também a ideia da inteligência artificial etc e tem surgido agora nos últimos tempos também as plataformas agregadoras de informação eu iria começar pela Inês porque a Janela Digital tem o seu próprio que é o Infocasa que a Inês falasse um bocadinho sobre essa questão sobre a evolução disso porque eu acho que também neste caso não é virado para o cliente mas sim virado para o mediador o serviço para o mediador exatamente exatamente ou seja o Infocasa foi desenvolvido também com base numa necessidade que o próprio mercado também apresenta ou apresentava portanto e para o mediador ele tem várias vertentes o Infocasa portanto ele no fundo é uma plataforma agregadora que utiliza no fundo utilizamos aqui a inteligência artificial para agregarmos toda a informação a nível de imóveis que estão em divulgação em todos os portais e todos os sites a nível nacional e numa só plataforma ele vai agregar toda essa informação e que permite assim aos mediadores fazerem e acompanharem também as tendências do mercado o Infocasa permite aqui ao cliente mediador várias em várias diferentes no fundo se assim posso dizer para além de permitirem ao mediador acompanhar as tendências do mercado conseguir acompanhar e perceber e conseguir fazer no fundo um estudo de mercado de acordo com as características de um determinado imóvel em determinada zona conseguir perceber qual é no fundo o valor médio daquele imóvel nessa zona de acordo com as características e também o preço médio do metro quadrado obviamente que isto é um valor estimativo porque é um valor que o Infocasa apresenta mas é um valor com base nos imóveis que estão em divulgação online por parte de todos os mediadores e também de particulares portanto o mediador aqui para além de poder fazer este estudo de mercado e apresentar no fundo no momento em que faz a engariação que no fundo é o ponto de partida do mediador é a engariação de clientes proprietários para a engariação do imóvel no fundo poder apresentar um estudo de mercado para ter ali um fundo e apresentar ao cliente proprietário o valor que o imóvel que ele pretende engaria tem aquele valor em determinada zona é possível acompanhar também através do Infocasa criar um fundo para alertas à semelhança dos alertas que eu falei há pouco do Casasap no Infocasa é possível também no mediador criar alertas para perceber se dando um exemplo um imóvel que o mediador possa ter em divulgação que não está em exclusivo e que outras mediadoras também possam ter acompanhar para perceber se eventualmente há alguma alteração de preço por parte de outra mediadora que também tem esse imóvel e é importante também aqui referir que o nosso serviço o Infocasa nós utilizamos a alta tecnologia de maneira a que consigamos evitar no fundo porque nem sempre é possível todo o sistema e toda a tecnologia nós tentamos automatizar ao máximo mas para a automatização também é necessária a mão humana portanto mas o que eu quero aqui transmitir é nós apresentamos os imóveis de forma que eles não sejam imóveis duplicados portanto temos aqui ferramentas que conseguem identificar e fazer aumentos da informação para que não hajam imóveis duplicados portanto no Infocasa é possível fazer a pesquisa do mesmo imóvel e conseguir identificar quais as agências que estão a divulgar esse mesmo imóvel e em que portais é que estão a divulgar e o valor ok depois também é possível o mediador a partir do Infocasa fazer uma análise e uma pesquisa sobre a pesquisa geral de imóveis por particulares pela banca ou só por agências portanto aqui tem várias opções de fazer aqui a pesquisa e se um mediador quer e necessita de mais angriações então eu posso fazer uma pesquisa por apenas imóveis que estão a ser divulgados por particulares e aqueles imóveis que eventualmente possam aparecer viáveis para fazer o contacto então podem através do Infocasa estabelecer o contacto com o proprietário se este tiver identificado o número obviamente e fazer a angriação a partir do Infocasa portanto o Infocasa acaba por ser uma ferramenta que ajuda ao mediador a acompanhar tudo aquilo que está a acontecer no mercado basicamente e resumindo é um pouco isto a todos os mediadores que nos estão a acompanhar e para aqueles que ainda não conhecem se calhar alguns que já trabalham com o Infocasa convido-vos a poderem assistir a um webinar que nós temos com o Infocasa peço desculpa nós temos webinars do Infocasa que podem consultar o calendário normalmente é às terças-feiras às 11h30 e tem toda esta apresentação mais detalhada conseguem ver exatamente aquilo que eu falei uma coisa é ouvir aquilo que eu estou a dizer outra coisa é ver uma apresentação e ver todos estes passos daquilo que eu estou a falar é completamente diferente portanto acabam por ter uma percepção mais real daquilo que é o Infocasa e convido-vos a participar no webinar na Academia Eagle Real Estate tem esse o calendário e podem inscrever-se diretamente é gratuito sem qualquer compromisso e desafio-vos a estarem presentes no webinar do Infocasa Ok obrigado Inês Ricardo e João penso que o ImoVirtual e o Idealista estão agregados a plataformas semelhantes quem é que quer começar? João plataformas refere-se a plataformas de análise de dados e de informação é isso? Exatamente Sim nós no Idealista temos um serviço que é o Market Navigator dentro do Idealista Data a empresa dentro do grupo Idealista que se dedica a análise de informação e de estudos de mercado e de oferta e da procura e portanto esta ferramenta nós temos uma ferramenta que é o Market Navigator que permite elaborar relatórios de estimativa de preço dos imóveis não são avaliações são estimativas de preço e portanto esse permite ter acesso a uma plataforma e nessa plataforma vem todos os imóveis que estão publicados no Idealista escolhem os imóveis de referência que querem que sejam tidos em conta para elaborar esse estudo e depois com base nos imóveis de referência que são escolhidos pelo mediador portanto aparece uma estimativa de preço portanto isto tem em conta não só o asking price dos imóveis mas também outras bases de dados e é um serviço que permite não só fazer os relatórios de estimativa de preço mas também analisar os dados da oferta e da procura nós como portal imobiliário temos dados também da procura portanto quais são os imóveis estão a ter mais visitas portanto onde é que portanto onde é que há mais mais oferta e portanto fazendo um cruzamento dessa informação permite ter um estudo do mercado para qualquer zona do país para qualquer zona personalizada portanto o mediador não tem que estar portanto limitado a uma determinada freguesia ou conselho ou distrito portanto há os limites administrativos porque sabemos que muitas vezes a realidade do território não tem a ver com os limites administrativos pode incluar vários conselhos ou várias freguesias e portanto aí o mediador pode definir uma zona personalizada para fazer esse estudo da oferta da procura ou da estimativa de preço portanto é uma ferramenta que está portanto está disponível portanto e podem também assistir a webinars que nós fazemos normalmente são às quintas-feiras sobre essa ferramenta que é o Market Navigator Ok, obrigado João Ricardo Acho que mais especificamente em relação a essa tendência de mercado com as MetaSearch e assim por diante acho que o Imo Virtual hoje tem uma parceria com o Reat então está dentro daquela linha que eu falei no início de a gente buscar oferecer ou diretamente ou indiretamente com parceiros serviços adicionais a gente tem com o Reat assim como a gente tem com o White Balance para fotografias para poder facilitar a rotina e a dinâmica do profissional do mercado assim como a gente tem também o relatório do mercado imobiliário que é um relatório mensal que todos os clientes têm a permissão para fazer visualizar esse relatório com avaliação de preço por freguesia ao longo dos meses esse é um relatório que está incluso aí nos planos de todos os clientes do imobiliário virtual e mais especificamente em relação a essa questão do MetaSage acho que eu volto ao mesmo ponto que eu falei na última pergunta acho que é uma tendência que está no mercado e aí eu acho que é muito uma questão de não vou diferenciar o serviço nem justificar porque ele é importante ou não acho que já foi dito pelo pessoal da General Digital um pouco da lógica de como funciona mas é uma ferramenta que está aí que pode sendo bem utilizada acho que facilita o trabalho do consultor imobiliário então está dentro das novas tendências das novas tecnologias que acho que para mim é muito mais uma questão de não ficar lutando contra mas efetivamente aprender o que está lá disponível e ver como é que ela pode se ela pode realmente ajudar na prática e se ela puder como é que eu extraio efetivamente mais valor em cima da ferramenta então para quem no nosso caso especificamente pode fazer essa parceria ou a parceria com o Reatia ou também pode visualizar os relatórios mensalmente do relatório do mercado imobiliário Ok obrigado Ricardo Hugo eu peço desculpa Sim Eu entretanto não tenho a liberdade de partilhar no WhatsApp só o link direto para a academia caso pretendam é o link direto para o calendário está bem? Ok obrigado Obrigada Eu vou aproveitar aqui também eu vou compartilhar no chat tanto o meu e-mail que eu tinha comentado anteriormente e também a página que a gente tem aqui do IMO Virtual com todas as parcerias para que tiver curiosidade em conhecer um pouco mais Obrigado Ricardo Entretanto nós neste rol de questões terminámos queria perguntar aqui aos meus colegas da Direção Sul e à colega da Direção Nacional se tinha mais algumas questões eu já tenho aqui uma questão de um dos dos participantes mas questiono primeiro se há perguntas da vossa parte Eu tinha Olá Hugo eu tenho uma tenho duas questões uma delas é uma pergunta reclamação e outra é uma pergunta sugestão portanto quando quiseres dar a palavra Podes começar que eu depois logo faço esta que está aqui online Ok Bom eu estou à vontade porque eu sou cliente das três marcas que estão aqui hoje e então começo pela pergunta reclamação Há pouco o Ricardo falou na questão da competição Eu pergunto o seguinte Ora sendo sendo as imobiliárias os clientes das plataformas plataformas portais imobiliários somos nós que pagamos efetivamente aquela mensalidade em função do número de imóveis que temos que é que somos que é sempre caro eu não consigo perceber porque são permitidas inserções de particulares nos portais inclusive muitas vezes são angariadores são os angariadores a fazerem publicitação dos imóveis a fazerem inserção dos imóveis a título particular de forma a tentar e tirar e tirar uma vantagem disso para o mercado não serão as empresas prejudicadas portanto não deveria haver então um limite ou controlar efetivamente a inserção dos imóveis por parte de particulares sem ser inserida a licença sugestão é impossível nós mediadores estarmos em todas as ou termos todos os CRMs é impossível portanto senão não fazíamos mais nada efetivamente há uma marca que há um CRM que permite exportar para todo o lado e isso facilita-nos é muito da mesma forma que é impossível todas as marcas chegarem a todo o universo do mercado isto também era impossível e isso seria até contraproducente eu lanço aqui digamos um desafio por que razão é que digamos estas marcas que estão aqui hoje o idealista o imóvel virtual e a janela digital não começam a criar formas de haver uma maior interligação eu dou um exemplo eu se quiser partilhar eu sou cliente de uma das marcas das três mas uso um CRM de uma das marcas e essa marca tem uma coisa que é o código partilha eu consigo enviar um imóvel facilmente ou informação pública para um parceiro que queira estar a fazer uma parceria comigo mas se eu não tiver aquele CRM eu já não consigo bom o desafio que eu lanço aqui que era muito importante e uma vez que somos nós os nós mediadoras é que somos os clientes das plataformas portanto eu lanço aqui um desafio para que comece a haver uma maior interligação entre os portais eu não sei se era através de digamos de uma coisa que uma das marcas já tem que é o código de partida eu não sei como é que seria seriosos engenheiros para resolver mas nós enquanto clientes temos de facto uma necessidade de haver uma maior interligação e já agora só acrescentava aqui outra coisa ou desculpa lá esta também é muito rápida quando nós assistimos aos eventos organizados pelas marcas uns dizem bom ok temos que pôr 1500 caracteres outros na descrição outros dizem ah basta 500 quer dizer nós que andamos aqui andamos um bocado perdidos eu penso que de uma vez por todas tem que haver aqui uma linguagem enfim mais mais parecida para nós transmitirmos às nossas equipas porque cada evento participamos chegamos à loja chegamos à empresa temos que dizer aos comerciais ou à nossa coordenadora de loja olha agora temos que começar a fazer desta forma ah mas já fazíamos assim quer dizer eu penso que de uma vez por todas a ligação entre as marcas para nós clientes e consumidores finais tem começado a ser mais real portanto termino obrigado antes antes dos portais responderem eu vou fazer então aqui a questão que já deixaram aqui online porque vai de encontrar a primeira questão que o Sérgio está a fazer ok eu não vou ler exatamente como está aqui mas basicamente o participante coloca essa questão ou seja que tem sido incentivado ou tem existido várias campanhas a incentivar que os particulares ou seja que os privados também publicitem nos portais o que faz com que ou seja sendo as mediadoras a maior fatia da vossa receita ou seja porque é este incentivo visto que se eles publicitarem e fizerem negócio diretamente as mediadoras não irão ter essa angariação e não irão ter o seu comissionamento quem quer começar pode começar relativamente àquilo que é a nossa posição Casa SAP em relação a esse aspecto nós temos efetivamente a divulgação no Casa SAP para profissionais e para particulares no entanto a divulgação para particulares é paga portanto nenhum tipo de divulgação no Casa SAP independentemente de ser para particulares ou para profissionais é gratuita e em termos de promoção do Casa SAP o que nós fazemos habitualmente é campanhas simas para os profissionais porque efetivamente são esses que nos dão o bolo maior em termos de faturação sem dúvida alguma agora a divulgação que é feita como particular mesmo quando existem situações de agentes imobiliários que fazem a inserção de um imóvel como particular é difícil para nós conseguirmos rapidamente identificar que se trata de um profissional porque ele faz inserção como particular mas a nossa promoção e campanhas que nós possamos fazer e normalmente nós fazemos nós próprios e temos as nossas equipas de comunicação e de marketing e fazemos nós próprios com as nossas equipas internamente as campanhas para os nossos clientes e futuros clientes casa SAP não o fazemos para clientes particulares não é esse o nosso corre sem dúvida sim aqui no caso do idealista portanto nós cinco os particulares os proprietários podem inserir penso que são até o máximo de dois imóveis no idealista portanto esta base de dados particulares nós permitimos que inseram os imóveis particulares precisamente para dar serviços de angariação às agências e aos profissionais portanto nós temos vários serviços no idealista que portanto permitem ao profissional saber os particulares que estão a publicar imóveis no idealista onde é que estão e os contactos para precisamente depois entrarem em contato com esses proprietários e tentarem angariar o imóvel portanto aqui eu acho que mais do que proibir a publicação de particulares no portal penso que aqui o objetivo é sempre arranjar ferramentas para que transformar esses imóveis de proprietários para que as agências possam angariar esse imóvel portanto por outro lado a nível do posicionamento o posicionamento que um particular tem no idealista não é o mesmo que tem um profissional precisamente porque não tem as ferramentas como sejam de destaques e outras ferramentas de posicionamento que colocam os imóveis nas primeiras páginas porque o particular aí nesse sentido tem um posicionamento sempre inferior do que pode ter um profissional e por último também aqui a questão portanto do agora perdido um bocadinho mas a nível do posicionamento portanto queria referir que a nível é permitido a publicação de particulares no idealista mas para estabelecer para dar essas ferramentas da indireção aos profissionais por outro lado temos esse controle temos um controle que é feito diariamente sabemos que há imóveis que são publicados como particulares que não são particulares são consultores imobiliários e portanto aí fazemos um controle diário dos imóveis que entram no idealista para controlar realmente se são particulares ou não e desativar os imóveis se for o caso Eu acho que a posição do imóvel virtual obviamente é um tema bastante interessante a forma como a gente tenta balancear isso também os anúncios de particulares no imóvel virtual são pagos desde o primeiro anúncio e acho que de certa forma a gente também oferece uma ferramenta de opção de angriação de buscar os imóveis que são de particulares direto e é muito utilizado pelos consultores e a nossa estratégia e nosso core todo está obviamente dentro dos profissionais hoje a representatividade tanto em receita como em número de anúncios de particulares é muito baixa e certa forma ela também complementa a disponibilidade dentro do portal o que gera mais tráfego o que gera mais retorno para os próprios profissionais então acho que a forma como a gente tenta balancear isso é que todo o anúncio desde o primeiro anúncio dentro do imóvel virtual seja pago para justamente priorizar esses que são os nossos parceiros de longo prazo que a gente está construindo junto e superando os desafios Ok, obrigado Ricardo e relativamente à segunda questão que o Sérgio colocou Quando a sua segunda questão eu acho que é um tema super interessante eu sou super reconheço é uma questão complexa porque cada portal tem os seus profissionais entendendo o que os consumidores efetivamente querem e o que é melhor para os consumidores e aí se uma equipe de pesquisa produto entender que é tal fica difícil passar não só para estar alinhado com os demais portais vamos fazer então são tantas fotos são tantos caracteres acho que o entendimento é o que vai gerar mais retorno para vocês então eu acho que é uma complexidade eu acho que a gente pode tentar pensar não tenho muita clareza mas vou pensar na pergunta como é que a gente pode talvez facilitar para vocês para que seja é é 1500 é 1300 é 1700 é 10 fotos é 15 fotos é 20 fotos eu entendo que no final você falou você tem está nos três portais e o que eu disse anteriormente acho que eu se fosse profissional do mercado o que eu iria fazer é entender como é que eu faço para gerar mais resultado nesse exemplo nos três portais antes de pensar em fazer Google Facebook quer que seja mas não é tão fácil porque cada portal tem a sua o seu direcionamento essa discussão é constante dentro dentro do meu virtual eu não tenho uma clareza acho que vou levar a pergunta internamente para ver se a gente consegue pensar em alguma alternativa assim como com relação a parceria eu acho que é um tema muito latente no mercado eu acho que eu acho que a solução não passa por partilhar mais informação entre os portais mas eventualmente uma forma de os portais ajudarem a que os profissionais partirem informações entre si se for possível porque acho que essa é a grande questão acho que mais do que tem a gente tem mais de 300 mil anúncios no portal uma boa parte dele está na casa sapo uma boa parte dele está no idealista existe uma intersecção tanto dos mesmos clientes como de clientes diferentes que não tem angariações exclusivas mas pensar em formas como é que efetivamente a gente pode direcionar isso que a gente entende que é uma oportunidade que existe no mercado para que a vida do profissional seja mais eficiente e todo ciclo tanto da angariação como da venda seja melhor para todos os envolvidos acho que é um tema que também é constante nas nossas discussões internas apesar de não ter uma resposta clara e objetiva do que efetivamente fazer Sim, eu acho que aqui como foi referido também cada portal tem como base os estudos que fez sobre o que é que resulta melhor para que os imóveis tenham mais visitas e mais contatos nós não nos lembramos de um dia para o outro pedir 500 caracteres ou 20 fotografias porque sim foi porque foi feito um estudo foram feitos estudos internos e cada portal terá os seus próprios estudos e a sua própria análise da informação e dos dados que lhes vão estabelecer esses caracteres ou esse número de fotografias ou esses critérios de publicação portanto isto são recomendações não é obrigatório portanto exportar os imóveis ou publicá-los com esse número de fotografias ou descrições ou conteúdo são recomendações que nós damos para ter mais visitas mais visibilidade mais contactos mais posicionamento agora cada agência imobiliária pode realmente fazer também a sua análise e ver com base no conteúdo do imóvel e nos resultados que tem qual é que é os critérios que deve aplicar na publicação aos seus imóveis sendo que se houver critérios diferentes entre os portais eu o que faria seria provavelmente ir ao pé de mais não é e aí sim já vou ter para os outros três para os outros dois ou mais e portanto sempre pegar no mais restritivo para depois que essa publicação seja esteja ok para os restantes portais mas realmente é difícil estabelecer esse critério comum porque lá está para além de serem empresas diferentes são também critérios e estudos diferentes que levaram a definir essa informação exatamente Inês ou Ana? Sim, no fundo é seguindo o raciocínio do João que é efetivamente a nível daquilo que cada um dos portais no fundo aconselha e sugere aos clientes é com base efetivamente nos estudos que nós fazemos orientando falando por nós obviamente CasaSAP nós fazemos sempre todas essas análises com base sempre nos estudos para que consigamos ajudar o cliente a ter o melhor posicionamento orgânico no portal e portanto é com base nisso que nós sugerimos obviamente que depois o mediador pode ou não seguir essa sugestão mas efetivamente estas sugestões são com base naquilo que nós consideramos aquilo que é o melhor para o mediador efetivamente e claro que eu percebo a sugestão no fundo que o Sérgio nos indica porque obviamente que é importante ter uma informação coerente e no fundo ter uma informação controlada e coerente em todos os portais obviamente mas basicamente é a sugestão que cada portal dá da nossa parte nós damos todas as dicas e todas as sugestões possíveis para ajudar o cliente no melhor sentido Obrigado Inês Sérgio Dá-me cinco minutos Sim, sim Marcas por favor entendam-se nós temos que andar na rua a fechar negócios e estar com um cliente nós basta ter um cliente para perdermos um dia perdermos não gastarmos um dia não temos tempo para estar a fazer muitas análises do mercado apelo entendam-se ajudem-nos facilitem-nos a vida Obrigado Obrigada Sérgio Ok, estamos estamos a tempo ou seja passo agora a palavra ao Reinaldo Teixeira Vice-Presidente Sul para fazer então o encerramento e obrigado a todos os que estiveram presentes nomeadamente às plataformas e ao Pedro do CIE Obrigada não sei se posso também interferir portanto aqui agradeço a todos os oradores a sua disponibilidade e para finalizar postamos também a palavra ao Sr. Vice-Presidente Reinaldo Teixeira muito obrigada Obrigada Obrigado Obrigado Primeiro parabéns porque de facto estamos na hora britânica conseguimos ser pontuais aqui às 5 horas mas queria começar por agradecer naturalmente ao OCI como referido a um parceiro estratégico e um parceiro que caminha conosco já há vários anos e em breve iremos também comunicar aos nossos associados e ao mercado a nossa parceria continuada com o OCI OCI faz questão de estar connosco com a APNIP e nós fazemos questão de estar com o OCI por isso também agradecer a interação do Dr. Pedro Pereira e digamos a abrangência e a forma como tentou ser agregador em relação com as formas Depois dizer-vos que para nós da APNIP é gratificante sentir que conseguimos juntar faça expressão na mesma mesa não no mesmo painel nesta nova mesa digital que nós todos vamos nos habituando os três principais digamos as três grandes forças de divulgação do mercado imobiliário que nós temos no nosso país real digital e virtual idealista e depois dizer-vos a maneira digamos muito profissional como vocês todos primeiro aderiram aos três ao nosso convite reconhecendo que são três plataformas com grande dimensão não deixam de ser entre si concorrentes mas como diz agora o digamos o Sérgio e a forma como o fazem aberta compartilham os vossos conhecimentos quer ao longo deste período que nós entre mediadores e convosco temos vindo a trabalhar mas aqui presencialmente e de uma forma muito franca e muito direta partilho os vossos objetivos as vossas ideias os vossos princípios que naturalmente para nós quanto melhor digamos vocês estiverem afinados e quanto mais tiver digamos alcance as vossas plataformas para nós mediadores mais conseguiremos atingir enfim mais investidores maior universo de clientes que é o que nós desejamos é natural que enfim haja sempre afinações mas eu queria-me focar nisto queria-me focar muito mais naquilo que vocês têm vindo a fazer diria dia após dia semana após semana e mês após mês ou seja que é sentirem as nossas necessidades e ao mesmo tempo ajustarem aquilo que nós precisamos para que no fundo vocês possam ter cada vez maior adesão dos mediadores sinceramente alegra-me enquanto membro da direção da ATEMIP ouvir da vossa parte esse foco e esse compromisso de que estão claramente com as empresas naturalmente também com os particulares enfim entendemos que são empresas entendemos que são de facto enfim uma empresa comercial ainda desta forma digital mas também é negócio naturalmente mas acho que é gratificante e é para nós importante sentir que vocês dão de facto foco e prelegiam as empresas e penso que esse é o caminho e acho que é por aí que o Sérgio já há pouco queria mais ou menos dar uma forma respeitando o espaço naturalmente de cada um temos que ter isso bem claro mas quanto mais conseguimos aqui juntar esforços e quanto mais conseguirmos fortalecer a imagem de que o mundo digital tem maior credibilidade e maior confiança e vale a pena lá ir porque tem vindo a crescer mas mesmo nesse crescimento nós conseguimos que as pessoas que lá chegam sentirem a maior confiança e isso consegue-se com o nosso contributo consegue-se com a nossa digamos informação e esse ajuste que vocês vão pedindo mais caracteres mais fotografias melhores fotografias mais vídeos melhores vídeos e tudo isso consegue-se com tudo isso mas consegue-se essencialmente com a vossa acompanhamento e com a vossa atitude de nos provejarem a nós enquanto passa expressão mas no fundo com justiça com profissionais do setor e como aqueles que têm estruturas e que também vão dia após dia engareando produtos qualificando esses produtos tendo melhores ferramentas para poder promover e ao mesmo tempo valorizando aquilo que são os produtos nas vossas plataformas por isso para nós é de facto gratificante sentir-vos isso e gostava de dizer-lhe outra vez vincar bem quanto é importante e quanto enaltece a vossa atitude enquanto três ditos concorrentes estarem à vontade para connosco aceitarem partilhar as vossas ideias como há pouco disse e os vossos objetivos isso para nós são indicadores grandes para a nossa classe e para o nosso mercado poderíamos dizer dentro desse princípio dentro dessa realidade dizer-vos que a APNIP continuará muito empenhada muito disponível diria mesmo muito focada e determinada em conseguir convosco criar as condições melhores para que os nossos associados todos eles tenham vantagens tenham melhores rebelias e sintam cada vez que vale a pena digamos comunicar e utilizar as vossas plataformas ao digital idealista e ao virtual e depois naturalmente cada um de vocês farão e depois nós medimos sempre por retorno daí vem como compreenderão mas para nós estamos totalmente disponíveis e queríamos que isso fosse cada vez mais uma realidade potenciarmos essa essa nossa relação aproximar a nossa relação criando vantagens naturalmente para os nossos mediadores para os nossos digamos associados até para que os próprios particulares sintam e também penso que isto não é uma concorrência para vós é na minha opinião ou na nossa opinião é uma vantagem competitiva porque vocês podem até através dos mediadores ter um universo grande de particulares como já têm perdão e até por aí se conseguem condições vantajosas para os nossos mediadores vocês conseguem ter um treinamento com um interlocutor que representa um universo grande de ativos em vez de terem uma relação unitária que é sempre mais difícil e sempre muito mais sufragada por isso queria reiterar essa nossa disponibilidade e a nossa vontade isto tem sido dito a todos vós em particular e penso no último tempo mais reforçado que estamos disponíveis e daí esta questão que penso que é a primeira vez que nos juntamos digamos dentro do umbreu da APNIP em simultâneo os três plataformas à mesma mesa neste caso digital na plataforma a conversar com esta abertura por isso queria terminar agradecendo agradecendo aos colegas que tornaram possível esta realização à colega Sandra a toda a equipa da APNIP a doutora Ana Avularia representa à colega digamos aqui do Algarve Agoretti do Algarve quando é Algarve passa a expressão não é Algarve é Sul isto é uma realização da direção regional Sul no fundo na APNIP mas tem uma abrangência de Alentejo e Algarve agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam dizer a todos os colegas e mesmo a vós a vós portais aquilo que acham que fazem sentido nos fazer chegar para que nós possamos também auxiliar os nossos associados para que possamos todos em conjunto melhorar a qualidade daquilo que vocês promovem estamos cá para vos ajudar e em parceria podermos potenciar tudo isso dizer aos colegas que nos estão a ouvir e aqueles que irão depois ouvir na parte da gravação que não puderam acompanhar que a área continua totalmente disponível para ouvir sugestões o compromisso da região Sul tem sido e manter-se a até o final do mandato de fazermos webinares seminários fazíamos um processo de presenciais mas com este bichinho que nos visitou que nós desejamos que nos largue toda a hora continuamos a fazê-lo desta forma digamos por quanta forma e temos mantido trimestrais por isso manteremos o próximo necessário daqui a três meses iremos anunciar muito em breve por isso temas que vejam que faz sentido situações que vejam que faz sentido partilharmos até mesmo para depois podermos passar para o mercado uma imagem de que a mediação se preocupa com o consumidor se preocupa com o investidor se preocupa com o mercado como é que eles nos conhecem como é que nós chegamos a ele por isso tudo o que vier sugestões agradecemos imenso e também nada reiteramos agradecimentos aos quatro cada cinco ao Pedro que já saiu ao Ricardo ao João e às duas simpáticas senhoras que compuseram o painel da plataforma ou seja que são três empresas com quatro participantes dois masculinos e duas femininas que é bom sinal por isso também aqui no género estamos enfim bem representados e aos meus colegas ao Sérgio também colega da Ação Nacional ou os parabéns por a forma brilhante como fez a moderação que conseguiu de uma forma muito natural e muito objetiva mas ao menos natural conseguir um colgar um sete de questões e depois aquela pontualidade que vem sempre nos comerciais que é o teu caso é tido em conta porque nós por norma estendemos muito a conversa e começamos começamos a horas o que também nos traz a nós que cada vez mais somos assertivos e objetivos à colega Ana Paula que é a nossa digamos colega dessa região do Sul também a ser a brilhante introdução e a abertura e desejar que tudo corra a todos por melhor temos um verão pela porta no caso do Algarve também no país não queria deixar de dizer isto há aí uma ideia de que o Algarve está fechado não tenho essa ideia nem o Algarve nem o Alantejo nem o Alantejo há uns números que não são aqueles que nós gostaríamos mas são os números maiores do que a realidade da região porque a região é contabilizada pelo número de censos neste caso número de habitantes e que são cerca de 440 a 440 a 440 mil mas no universo teremos cá cerca de 600 e tal essa diferença dos variáveis quer turistas quer residentes de subnavitação não contam para a matriz mas se esses visitantes que nós gostamos muito de acarinhar tiverem o azar de estar positivo contra por rácio e então dá este número para fora que é desvirtuado por isso digo isto também porque estamos a comunicar com o universo da região no Antejo e Algarve e mesmo o país e mesmo fora do país tenho recebido aqui alguns contextos de alguns colegas amigos renova com o Algarve e está tudo fechado dá para comer felizmente está aberto tem as restrições normais que nós temos respeitamos mas quem cá vem sente um Algarve não tão ocupado quanto nós estaríamos muito menos denso mas com um clima espetacular para vos receber por isso não só fiquem pelos portais mas vinham também cá fisicamente temos gosto para vos receber obrigado pela vossa colaboração pela vossa disponibilidade e reitero isto quero aos colegas que nos ouvem total disponível para aceitar as vossas sugestões faço-nos chegar a colega Goretti está totalmente disponível para receber e qualquer um dos diretores e os portais reforço com gratidão senti o vosso foco num aspecto global para melhoria e deixamos também aqui a porta totalmente aberta para explorarmos sinergias para bem da mediação e para bem dos nossos associados muito obrigado para o próximo parque e aí e aí